METAL COM BATATA METAL COM BATATA Sempre apoiando o Metal Nacional Vamos então para a nossa agenda do programa Metal com Batata deste sábado, dia 25 de abril Inicialmente, às 14h na rádio Exmera teremos o nosso segundo programa Metal com Batata Internacional que vai entrevistar a banda Fretless da Suécia e hoje então, às 14h na rádio Exmera Música Depois, para quem não teve a oportunidade de assistir o programa na rádio Exmera também será rodado na Mutante Radio às 18h06 da tarde a mesma entrevista com a banda Fretless Música E mais tarde, também na Mutante Radio teremos nosso programa clássico com a entrevista da banda Psycho 100 além de um primeiro bloco com novidades das bandas Evil Minds, Crash Kill, Torture Squad e Chipper da Grécia hoje, às 23h59 na Mutante Radio valeu galera Música Este foi mais um vídeo do programa Metal com Batata Música 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 O que é isso?